E eles não tomaram providência. A morte do menino Marcelo Henrique, após tocar no fio solto de um poste da CEA Equatorial, é o assunto do comentário de hoje de Guilherme Macalossi. Boa noite, Macalossi. Boa noite, Sérgio. Essa morte é uma tragédia anunciada na medida em que as autoridades públicas das prefeituras e principalmente os técnicos das empresas concessionárias não conseguem dar uma resposta ao volume de cabos, de fiação, que acaba ficando solto, exposto nas ruas, nas vias, sendo um potencial risco para os transeúditos, aqueles que estão andando de um lado para o outro e que precisam ter atividades diárias. Esse menino foi vítima de uma incompetência contumaz. Afinal de contas, se os reiterados pedidos de conserto tivessem sido atendidos, tão logo foram feitos. E nós estamos observando uma situação em que outros casos semelhantes podem ocorrer. já que eu ouvi ao longo da tarde, com ouvintes da Rádio Bandeirantes, inúmeros relatos de postes que estão para cair, fios que estão em amaranhados, jogados à rua, de modo que qualquer um que passa por um local desses, seja criança, seja adolescente, seja adulto, seja pessoa de idade, tem ali uma possibilidade alta de acabar sendo eletrocutado e morto. Situações assim são facilmente evitáveis, desde que a ação seja rápida, o que infelizmente nós não estamos vendo, pelo menos não na medida da urgência necessária. De volta no estúdio. Um policial militar ficou ferido e um homem...